Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 81, verso 6. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. O Salmo 81 é um salmo festivo e foi composto provavelmente para a festa da Páscoa ou a festa dos tabernáculos. É um salmo onde o povo é convocado a louvar o nome do Senhor e também a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Porém, nesse salmo, o salmista também transmite ao povo uma mensagem especial que ele recebe de Deus, relembrando-os à maneira sobrenatural como eles foram libertos da escravidão do Egito. E uma parte dessa mensagem que Deus envia é o verso que lemos no início. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Essa é uma forma poética para descrever como Deus livrou os israelitas da carga que lhes havia sido colocada no período em que eles foram submetidos à escravidão no Egito. Esse fato é descrito no livro de Êxodo, capítulo 1, versos 11 e 14. No verso 11 lemos E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E no verso 14 lemos Então, ao relembrarmos essa história hoje, o que compreendemos é que Deus tem o poder para nos libertar da carga que muitas vezes está sobre os nossos ombros e da pesada argila que muitas vezes temos que carregar em nossos cestos. Infelizmente, nesse mundo hostil em que vivemos, as nossas cargas se multiplicam todos os dias e às vezes nos sentimos fracos diante do peso que temos sobre os nossos ombros e muitas vezes até queremos desistir. É nessa hora, mais do que nunca, que precisamos olhar para as promessas que Deus nos faz. Ele é o nosso sustentador. O profeta Isaías diz algo incrível a respeito de Deus em seu livro, no capítulo 40, versos 29 e 30. Ele diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Ele também escreve que os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é lindo! Isso é o que Deus faz conosco. Qual é a carga que está pesada demais para você hoje? Você está vivendo um conflito emocional? Você está com depressão? Existe alguma enfermidade física que tem consumido suas forças e roubado o seu sono? Você está desempregado e precisa urgentemente de uma nova oportunidade de trabalho? Você está vivendo um conflito conjugal ou familiar? Enfim, muitas vezes a nossa carga é pesada demais. Por isso, eu quero relembrar você de que o mesmo Deus que aliviou o peso dos ombros dos israelitas e os libertou do peso da argila que carregavam em seus cestos, quer tornar hoje o seu peso mais leve e a sua carga mais fácil de ser carregada. Ele lhe diz, Que promessa! Que certeza! Se você quer receber essa graça em sua vida hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado Senhor porque o Senhor é o único capaz de tornar mais leve as nossas cargas. Obrigado porque o Senhor tem a força e o poder para aliviar o peso que muitas vezes está sobre os nossos ombros. E o Senhor sabe do que nós estamos falando? Cada um aqui tem um peso e um cesto pesado para carregar. Cada um vive oprimido pelas desgraças e pelas tristes, coisas que nos sobrevêm nesse mundo de pecado. Então Senhor, nós queremos lhe entregar os nossos cestos hoje. Nós queremos lhe entregar os nossos fardos, esses que estão pesados demais, para que o Senhor nos ajude a sermos mais leves e estarmos mais tranquilos em nossa caminhada. Pai, abençoa-nos e toma-nos mais uma vez em Tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente se sentir leve e a gente só se sente leve quando a gente está nas mãos do Senhor. Coloque hoje os seus fardos, os seus cestos de argila nas mãos de Deus e Ele vai ajudar você a caminhar melhor nesse dia. Compartilhe esse vídeo, compartilhe os seus pedidos, as suas alegrias, as suas bênçãos. Vamos continuar juntos nessa nossa caminhada de fé. Que Deus te abençoe em mais um dia. Que Deus te dê a graça. Que Deus te dê a bênção que você precisa hoje. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.